O Lima no cara crachá, no olho, no olho, cruzamento, olha o gol do ABC, tá lá! Gol! Do ABC, do ABC, do ABC, do ABC, Gene só, Gene gol, Gene gol, no cruzamento perfeito do Lima. Aqui na ponta direita, ele recolheu pra direita, tocou pra esquerda, puxou pra perna boa, puxou pra perna boa, serviu como quem serve o café com açúcar, o Gene só, na cara do gol, com o faro de matador de primeira, de primeira, meteu pro fundo da rede do remo, quando eram decorridos pela nossa marca, 22, 22 minutos do primeiro tempo de espetáculo, pra explodir de emoção minha frasqueira, pra explodir de emoção minha frasqueira, o ABC abre o marcador aqui no frasqueirão, brasileirão, série C, Gene só, Gene só, é o Gene gol da galera alvinegra, agora, no placar da 98, o ABC, o ABC tem um, o Remo, o Remo não tem nada, o gol! Faz gol, né, rapaz, o cara faz o gol, cobre esse herói, quem vê se o manual do ABC, a bola recolhida na entrada da área, vai pintar o segundo, é o que mata e tá lá! O ABC, o ABC, o ABC, o ABC, o ABC, o Lucas, 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 Lucas Campaio pegou de bate, por outro de fora da área, na entrada da área, o goleirão, Marcelo Rangel, falhou, tomou um piruzaço, tomou um piruzaço, a bola morreu no fundo da rede, quando eram decorridos pela nossa marca, 25, 25 minutos do primeiro tempo, o ABC faz dois, o ABC faz dois, e a galera, a minha galera explode de emoção aqui na frasqueira, livra a minha frasqueira, grita a minha frasqueira, sonho, o grito de gol! Agora, no placar da 98, o ABCzão, o clube do povo tá bom demais, garotinho! ABC, ABC tem dois, o Remo, não tem nada, o gol! Esse é o ABCzão que eu gosto, esse é o... O Bruno interior da grande área com o Remo, o Arguer mate o gol! Marco Antônio, numa jogada despretensiosa, a bola sobrou lá na esquerda, e a galera invadiu, olha o cacete, vai comer agora! Invadiu a torcida do Remo, invadiu também a torcida do ABC, cenas lamentáveis aqui no gramado do frasqueirão, o pau comendo na frasqueira, meu pai do céu! Invadido, invadido, eu tô afastando, eu tô saindo aqui! Sai daí, garotinho, sai daí! Torcida do ABC invadiu a torcida do Remo também, e tome bala, tome bala da polícia, meu Deus do céu, olha só! Cenas de selvageria, bombas e tudo mais aqui na frasqueira! Onde é que você tá, hein? O Cruz recolheu, vai conduzindo pelo meio, vai tentar o arguemate, vai Daniel, tenta daí Daniel, ele prefere a abertura de jogo na direita, pro Juan na cara do gol, vai tentar lá! Gol! Do ABC, do ABC, do ABC, do ABC, do ABC, Daniel! Daniel, Daniel Cruz, pra escondir a maçalvinegra! Pra escondir a maçalvinegra! Pra soltar o grito de emoção! Pra puxar a minha frasqueira! Pra puxar a minha frasqueira! É gol do mais querido, é gol do mais querido, é o gol da vitória, é o gol da raça! Daniel Cruz, Daniel Cruz, ele saiu na cara do Marcelo Rangel, venindo, venindo, o arqueiro para esse, o Daniel de primeira meteu no fundo da rede, no final do jogo, no apagar das luzes, o ABC chega ao terceiro, chega ao terceiro, agora, no placar da 98! O BCzão, o BCzão tem três, o Remo, o Remo tem um mundo! Boa noite! 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 Abertura